Olá pessoal de Ipiaú Bahia, Ipiaú Bahia, gente eu sofri para falar esse nome, desculpa, Ipiaú Bahia, tá? Questões da lei orgânica, esse material vai ser exclusivo para GCM, tá pessoal? Teremos questões de história aqui, tem umas referências bibliográficas que o edital pediu, tá? Então vamos cair em cima desse material aqui, lei orgânica, tudo da lei orgânica que estão pedindo, tá? Então a gente vai meter a lei aqui nesse material e deixa comigo que eu ajudo vocês nessa parte, tá? Material vai estar disponível, tá? Temos aqui esse mural de aprovados, vai aparecer um aqui, a nova agora, que recebi, essa pessoa que passou, graças a Deus, no concurso da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, fiquei muito feliz, não só ele, teve muito mais aprovados, tá? Em breve trago os comentários também. Então para de que ele já sabe, material é só comigo, material que aprova aqui em Prefeituras, Câmara Municipais, 988886139. Quer saber mais? Fala comigo, tá? Esse material fica disponível na primeira semana de julho, tá? Primeira semana de julho, já teremos aqui material à venda. Então vamos sem mais delongas para a primeira questão. No meio do projeto eu vou trazer umas aulinhas também, tá gente? Então vamos começar com questões agora, que eu sei que o pessoal gosta, então vamos lá. São princípios que fundamentam a organização do município, exceto, letra A, o pleno exercício da autonomia municipal. B, a concessão, a cooperação hierarquizada com os demais níveis de governo, com outros municípios e apenas com as entidades regionais que integrem o município. C, o exercício da soberania e a participação popular na administração municipal e no controle de seus atos. D, a garantia de acesso de todos os munícipes de forma justa e igualitária aos bens e serviços públicos que assegurem as condições essenciais de existência digna. E a letra E, a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente. Qual item está errado? Letra A, B, C, D ou a letra E? Só mostrei sem querer. Gabarita questão, né pessoal? Ai, mas esse teclado aqui, essa tela. Letra B, tá pessoal? Artigo 6º, inciso 2º. A cooperação, ela será articulada, tá? Cooperação articulada e não hierarquizada. Com os demais níveis de governo, também com outros municípios e com entidades regionais que o município integre ou venha a integrar, tá? Então, são aqueles que já tem e também aqueles futuros, tá? Isso aqui foi a redação dada pela emenda à lei orgânica de 2016, tá pessoal? Então, gabarito, letra B, tá? Segunda questão. São poderes do município independentes e harmônicos entre si? Letra A, legislativo e judiciário. B, judiciário e executivo. C, executivo e legislativo. E D, administrativo e judiciário. Qual o item correto? Essa aqui é o correto, tá pessoal? Letra A, P, C, ou D. Cinco segundos, eu retorno com o gabarito. Já marcaram o gabarito da questão aqui é a letra C, né pessoal? Poder do município, a gente sabe que é o executivo, né? E também o legislativo, tá pessoal? Poder do município é o legislativo e o executivo. Tranquilo? Questão número 3, vamos lá. Essa questão aqui pode vir de outras formas, tá? Depois eu digo para vocês como. É considerado feriado municipal, letra A, dia 2 de dezembro, B, dia 4 de dezembro, C, dia 6 de dezembro ou D, dia 8 de dezembro. Qual o item correto? Letra A, B, C ou D. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A, tá pessoal? Letra A é o nosso gabarito. Como eu disse você, essa questão pode vir de outra forma. Ela pode perguntar quando é considerado, pessoal, a emancipação, tá? Porque essa data aqui é a data da emancipação municipal, dia 2 de dezembro, tá pessoal? Veja aí, artigo 8º. São símbolos do município, a sua bandeira, seu hino, seu brasão e os que forem adotados por lei. Parágrafo único, é considerado feriado municipal o dia 2 de dezembro, data comemorativa da emancipação política do município. Então, dia 2 é a data da emancipação política de Ipiaú. Ipiaú, né? Bahia. Tá, pessoal? Tranquilo? Última questão de hoje. Distrito é parte do território do município, dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição municipal. Parei o cara de um barulho aqui, tá pessoal? Estão calçando a rua aqui do lado e tá essa barulheira da molesta. Então, com denominação própria. 1. O distrito poderá subdividir-se em bairros e povoados, de acordo com a lei. 2. A criação, organização, supressão e fusão de distrito. Bem assim, a fixação de divisas obedecerá ao disposto na legislação estadual e será regulamentada por lei estadual. Marque V, para verdadeiro ou F, para falso. Letra A, verdadeiro e verdadeiro. B, verdadeiro e falso. C, falso e verdadeiro. O D, falso e falso. Pessoal, o gabarito da questão, a última de hoje, para surpresa todo mundo aqui, é a letra D, tá? Ele não será dividido em bairros. Primeiramente aqui, pessoal, não é em bairros. E aqui, não será por lei estadual, tá? Será por lei municipal, tá, pessoal? Municipal. E o distrito, né? Ele poderá ser subdividido em vilas e povoados, tá? O distrito poderá subdividir-se em vilas e povoados e obedecerá ao disposto na legislação estadual e será regulamentado por lei municipal. Cuidado com a leitura rápida, tá, gente? Então, eu me despeço agora de vocês. Fique com Deus um bom estudo, tá? Se vocês querem, em continuação, deixe bastante like aqui, dá 10 likes no vídeo aqui, comenta, compartilha, que essa semana eu ainda trago, tá? Para vocês, questões. Fique com Deus, bons estudos, me siga no Instagram, o link está aqui abaixo, tá? Também tem um link aqui para você ganhar um dinheiro em extra, tá? Abre conta do mercado, eu pago aí, ele te dá um desconto, a primeira conta que você for pagar no boleto, tá? Muito legal, já usei duas vezes aqui, serve bastante, tá? Às vezes só 10 reais, 20 reais e com esse desconto você consegue realmente te ajudar de muitas formas, tá? Então, eu vou abrir a conta aí, o meu código está aí embaixo, então, fique com Deus. Eu anuncio essas coisas, qualquer forma de a gente aumentar a renda da gente, tá, pessoal? Porque só no YouTube, infelizmente, não dá para a gente viver, né? E PDF, como todo mundo sabe aqui, é minha fonte de renda, então, misturo um ou outro e vai juntando para poder pagar as contas aqui de casa, tá? Então, fique com Deus, bons estudos, me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Se Deus me mentir, tchau!